Olá! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo, galera! No vídeo de hoje nós vamos mostrar como é usar um molde de borracha platina, né galera? Essa borracha aqui que a Ohana tem pra gente aqui, que é uma borracha muito bacana, com uma vida útil muito grande. A gente fez esse molde aqui, de nossa autoria aqui mesmo, no nosso uso. E eu convido vocês a ver como é todo o trabalho aqui de preparar ele pra usar aqui, pra fazer um projeto como esse aqui. Beleza? Vamos lá? Temos aqui o nosso molde, temos aqui a nossa madeira já selada e preparada pra ir pro molde. Então, o primeiro passo é o seguinte, nós vamos aplicar aqui uma camada de desmoldante no nosso molde. Esse molde aqui não é exatamente o que a gente fez, tá? O que a gente fez nesse momento eu já tô fazendo um outro trabalho com ele. Esse aqui é outro, mas é igualzinho aquele que eu vou mostrar pra vocês aqui, né? Então nós vamos aplicar aqui, ó, desmoldante pra que a peça saia com facilidade, sem forçar muita amizade aqui com o nosso molde pra desmoldar. Esse desmoldante, ele é em pasta, mas como aqui onde eu moro tá muito calor, ele tá bem líquido, ó. Então eu vou jogar ele aqui e vou espalhar com essa estopinha aqui. Bem parecido com o primeiro processo que a gente fez lá na hora de criar a matriz, bem tranquilo. O intuito aqui é criar uma película de proteção pra que desmolde com facilidade. Vou espalhar aqui em toda a superfície dele na parte de dentro. Aqui nas laterais por dentro também. E agora, galera, depois de bem passado aqui, eu vou deixar ele descansar por 30 minutos, fazer mais uma aplicação de desmoldante e aí sim a gente parte pra pôr a mão na massa, beleza? Agora, galera, com o nosso desmoldante já seco, nós vamos levar lá pra nossa estufa pra fazer a aplicação com a resina epóxi aqui. Vamos lá? Já estamos aqui, então. Ó, o primeiro passo é o seguinte. Vamos colocar aqui as peças no molde. O que que acontece, ó? Nessa minha situação aqui, a minha mesa, ela tem 45 de largura. O nosso molde por dentro tem 46. Então ele fica um pouquinho pra fora aqui, ó. Então uma dica que eu já deixo pra vocês, se for um caso parecido, de vocês terem uma mesa meio estreita, comparada ao tamanho do seu molde, busque colocar a madeira dessa forma aqui, ó. Esse lado que ficou um pouquinho pra fora é o lado que tá a madeira sólida aqui. Porque se você coloca, por exemplo, assim, ó, Essa parte aqui, ó, ela é mole, ela tá, a gente não percebe, mas ela tá um pouquinho torta, entendeu? Então você colocar a sua madeira assim, ó, já resolve essa questão, tá? É só porque a gente fez as nossas mesinhas aqui de resinar bem estreita, porque o tamanho máximo que a gente geralmente resina de peça aqui é 45, 55 centímetros de largura. Quando a gente faz com moldes maiores, a gente usa moldes geralmente feitos de MDF, porque são casos muito esporádicos. A maioria das tábuas que a gente faz tem no máximo 55 centímetros de diâmetro. Então a gente não precisava de uma mesa tão larga. Mas assim, o jeito de contornar essa questão, se vocês tiverem uma questão parecida, seria coloca a madeira de uma forma que essa parte rígida da madeira fique aqui nas pontas, que já vai resolver. Beleza? Agora, outro detalhe que é importante é o seguinte, ó, nós vamos usar grampos aqui, ó, eu tenho esse modelinho de grampo bem antigo aqui, eu vou usar ele aqui, ó, na nossa mesa, pra prender aqui, ó, a madeira no nosso molde pressionada contra a mesa, tá? Isso aqui vai ajudar pra que a madeira não boie, porque a resina é um produto líquido, às vezes a gente jogando aqui a madeira boia, ela acaba flutuando e se desgrudando do fundo. Então é importante a gente usar um grampo ou algo muito pesado aqui em cima, pelo menos na primeira aplicação, tá? Vou colocar aqui. A gente, assim, trava a madeira contra o molde, pra que a gente possa fazer a nossa aplicação de resina. Ó, já travamos ela aqui, e eu coloquei aqui, ó, esqueci de falar pra vocês, essas fitas, fita plástica, ó, a resina não gruda nesse tipo de fita, pode ser a transparente também, tá? Essa aqui que eu tenho ela escrito frágil, é aquelas que a gente geralmente usa em embalagem pra enviar pro correio, né? A gente usou dessa, mas pode ser uma fita transparente, dessa normal que tem em caixa, que a gente geralmente recebe do mercado livre, de encomendas, essas coisas assim. Galera, agora com tudo travado aqui, né? A gente prendeu bem preso aqui com os grampos, o próximo passo é a gente misturar a nossa resina. Nesse caso aqui nós estamos usando a resina de baixa viscosidade, da marca Ohana, e o catalisador Clear 2.0, que faz até 5 milímetros por vez, tá? Aqui nós queremos fazer aquela primeira aplicação. Essa tava aqui eu vou fazer uma parte dela com um fundo, e depois aí eu vou entrar com outras cores aí, né? Eu vou trazendo outros detalhes no decorrer. Agora esse fundo que eu vou fazer vai ser um fundo mais ou menos de 3 a 4 milímetros, ele vai ser da cor preta, tá? Pra isso nós vamos fazer uma mistura de 160 de resina, pra 80 de catalisador. Essa resina aqui é 1 pra 50 e faz no máximo 5 milímetros por vez. Então, vamos pesar aqui os nossos produtos. Vou usar esses biquinhos aqui que a Ohana disponibiliza pra gente, pra um galão tão grande quanto esse ajuda bastante a não fazer bagunça. Vamos pegar aqui a balança. Vamos pesar aqui 160 de resina. E agora nós vamos pesar 80 gramas de catalisador Clear 2.0. E agora, galera, vou misturar aqui por 3 minutos a nossa mistura aqui de catalisador e resina. Vou colocar um time aqui pra contar no meu solar. E vou misturar aqui pra dissolver muito bem a resina, o catalisador e o pigmento que já tá aqui também. Raspando bem nas laterais, no fundo, pra dissolver bem a nossa resina aqui e ela catalisar direitinho. Com a nossa resina já totalmente preparada, o próximo passo é a gente finalmente jogar ela aqui, ó. Todas essas partes que tem contato com o fundo aqui. Vamos tentar respeitar um limite de mais ou menos 4 a 5 milímetros, tá? Jogando bem devagarinho pra que a resina possa ir se assentando. Jogando bem devagarinho pra que a resina possa ir se assentando. Galera, aqui é mais ou menos isso, tá? A gente até aproveita aqui, às vezes quando você tem um espacinho com uma caída como essa, você joga a resina pra que ela caia e escorra. Assim ela vai indo mais devagarinho, tá? Isso é uma dica. Você pode usar também um palitinho que você usou pra mexer aqui a resina, ó. Vou colocar ele inclinado aí aqui em algum local. E você derrama a resina, ó, por cima dele aqui, ó. Assim a resina ela vai escorrendo mais devagar. Isso ajuda ela a dissipar as bolhas, tá? E ir adentrando na madeira mais devagar. Isso é bom pra diminuir a formação e a incidência de bolhas, tá? Agora eu vou aproveitar pra jogar aqui em todos os outros buraquinhos que a nossa madeira tem. E já passou-se mais ou menos 5 minutos que a gente jogou a resina. Vou usar aqui um maçarico pra estourar as bolhas. Aqui, ó. Vou deixar ele bem fraquinho, bem pouco fogo mesmo, tá? Movimentos rápidos, sem parar muito em nenhum lugar. E vou passando aqui por todo local. A gente vai evitar de chegar aqui na borracha. Essa borracha, ela suporta até 220 graus, se eu não me engano, né? É uma borracha que dá pra usar até pra culinária, pra fazer molde de biscoito, né? Mas vamos evitar aqui, né? De forçar ela com o calor do fogo aqui do maçarico. A borracha platina, ela tem essa resistência, né? Justamente porque ela é pra usar no ramo culinário também, né? Então, ela suporta aí até 200 e poucos graus. Mas pra aumentar a vida útil, temos cuidado aqui com o molde que a gente vai usar muitas vezes ainda. E a gente evita de pôr o maçarico direto ali nele pra cuidar mais do nosso molde. E galera, se vocês querem aprender como fazer um molde como esse, nós estamos trazendo aí um curso que você vai aprender a fazer molde redondo, retangular, quadrado, de vários tipos. Com borracha platina, borracha de silicone, né? A de silicone é um pouquinho mais barata, a platina é um pouquinho mais cara. Cada uma tem a sua justificativa, né? Uma tem uma vida útil maior, a outra menor. Uma tem que ser feita de uma forma, outra de outra. Mas tudo isso, você aprende lá no nosso curso de como fazer moldes de borracha líquida, né? E vocês vão fazer os moldes aí como for a sua necessidade. É bem bacana, como eu disse, é um projeto bem prático de você ter aí pra poder fazer rápido o seu trabalho, né? Se você tem recorrência de fazer pedras do mesmo tamanho, fica bem prático de trabalhar. Se vocês se interessarem, vou deixar o link aqui pra vocês conhecerem mais sobre o nosso curso. É um curso baratinho, rapidinho pra fazer, tá? E espero que, se tudo der certo, eu vejo vocês lá na próxima aula, tá bom? Tchau, obrigado! Tchau, tchau!